Oi, meninas! Bem-vindas ao canal Luciane Caxins, que é o nosso almoço sobre moda e o mundo da mulher. E hoje é o mundo da mulher. Perguntas das minhas seguidoras. Foram perguntas, né, Laís, que elas mandaram? Sobre saúde. É sobre saúde a minha saúde? É tipo um geral, assim? Então tá, é a minha saúde, saúde a geral. Foi feito caixinha de perguntas. Na verdade, no decorrer dos stories, quando eu mostro certas coisas, no decorrer do meu dia a dia, vocês sempre estão fazendo perguntas. E às vezes a gente hoje não consegue responder ou responde muito breve. Então nós decidimos, até se vocês perceberem, a gente resolve fazer uma série de vídeos, uma falando de filhos, uma falando de saúde, uma falando da Luciana na Corte Brasil. Já aconteceu um alguns meses atrás, eu acho, né, Laís, sobre casamento. Enfim. Mas hoje é saúde. Perguntas das seguidoras. Vamos lá. Ah, gente, o que será que eu vou perguntar? O que que eu como? Vamos lá. É importante reconhecer os seus limites e saber cuidar de si mesma. Você tira esse tempo pra cuidar da sua saúde regularmente ou só quando é obrigada? Cuido. Eu cuido. Assim, ó, eu não sou neurótica. Há pouco tempo, quem me acompanha sabe, eu e o Pedro descobrimos que nós temos um problema sério de tireoide. É um problema que nós precisamos não ingerir lactose e não ingerir glúten. Então, assim, eu vou passar o resto da minha vida com zero glúten e zero lactose, adoraria. Mas eu não consigo isso. Então, por exemplo, de segunda a sexta que eu pego meu almoço na naturalha, eu tenho meu pão sem glúten, eu consigo muito bem fazer isso. Agora, por exemplo, eu não consigo me privar, gente, de sexta à noite comer uma pizza, algumas coisas boas da vida. Mas o que eu posso evitar que não vá ser, por exemplo, um castigo, um sacrifício, eu faço. Aproximadamente seis ou sete anos eu tirei o refrigerante da minha vida. Na época até achei meio difícilzinho, assim, e tal, de noite sonhava, que eu tava tomando um copo de fanta, assim. Aí depois passou, assim, sabe? Não me faz falta nenhuma. Diferente se eu tivesse que cortar o café. Não me tire o café. Eu passo muito bem só com água e café. Gosto de me cuidar, mas eu não gosto que isso... Eu gosto que seja uma coisa boa cuidar da minha saúde. Uma coisa boa a minha dieta. E não um castigo. Qual é a sua rotina de cuidado com a saúde? Guia, Guia. A primeira coisa que eu cortei, então, há um bom tempo, foi o refrigerante, né? Que eu falei pra vocês. E eu tentei perder aquela mania, que eu acho que é muito salutar, quem quiser, de beliscar. Eu prefiro, assim, refeições pautadas. Café da manhã, lanche, almoço, café da tarde. Aí eu janto às sete da noite, por exemplo, e antes de dormir, asseio alguma coisa. Eu gosto de horários pautados, assim. E isso já fez com que eu tivesse uma rotina legal. Não ingiro líquido nas refeições. Foram detalhes que, ao longo da vida, eu fui aprendendo e percebendo que me faziam melhor. As nutrires foram me ensinando. Mas, assim, é outra coisa que eu falo pra vocês. Eu acho que não é do dia pra noite você ter a maturidade de fazer tudo isso. Ao longo do tempo, você vai e agora eu vou fazer tal coisa. Ai, agora eu acho que não tá legal isso. Porque tudo junto, ao mesmo tempo, você fica maluca. Por exemplo, eu nunca tinha mania, nunca gostei muito de tomar remédio e essas coisas de cápsula, suplementos e tal. Agora, nesse médico que nós estamos indo, o doutor Maurício e o Pedro, que é a medicina preventiva, a gente tem que tomar muita coisa. Eu tomo o hormônio pra tireoide, que tem o horário certo pra tomar, tem o suplemento pra tomar em jejum, vitamina A, vitamina D, vitamina E, ômega 3, própolis antes de dormir. Então, assim, são vários os suplementos, as cápsulas que eu tenho que tomar ao longo do dia, que eu preciso, por exemplo, colocar no celular pra despertar. Porque, viu, eu era pra tomar às quatro. Ih, minha filha, eu vou lembrar lá pra ir sete da noite que era pra eu ter tomado. Certas coisas também você tem que meio que se organizar pra que dê certo. E não tudo junto. Agora tá dando certo porque já lá atrás eu já mudei tal coisa, com o decorrer eu fiz outra coisinha, fiz outra coisinha. Mas, gente, tudo junto não tá certo. Eu sempre digo que tudo que é bom também tem a hora certa de chegar, né? Os bons hábitos. E você não consegue fazer tudo de uma vez só porque os bons hábitos vai ser um saco pra você. Nem vai ser bons hábitos pra você, vai diletar. Então vai devagar, vai devagarinho. Olha, eu já vou fazer daqui a uns tempos eu já faço cinquenta. Então, com cinquenta anos eu adquiri bons hábitos cada um num ano, esse no outro ano. E assim foi. É se reeducar, na verdade. Se reeducar, isso. E não dá pra ser tudo de uma vez só. Porque o que que acontece? São manias. E é difícil de tu perder uma mania por exemplo, de bliscar. Você não tem como perder a mania de bliscar. Então, você tem que... Tá, agora eu vou perder a mania de bliscar. Então você se concentra. Eu, pelo menos, capricorniano, tenho que dizer assim. Agora vamos se concentrar pra parar de bliscar. Teve uma época que eu tive que me concentrar pra parar de pôr... Pra tirar o açúcar do café. Hoje eu não tomo. Só que foi algo assim que eu tive que me preparar. Em quatro meses eu tirei o açúcar. Eu botava duas colheres médias grandes no meu café. Eu tirei meia. Foi quinze dias. Eu tirei mais... Quase meia. Mais quinze, vinte dias. E foi. Foi uns quatro meses pra tirar. Mas nada é do dia pra noite. Porque senão o meu café ia ser ruim. E o meu café é o meu prazer. Então eu não vou... Ah, vou já tirar o açúcar. Viu? Não vai mais ser o prazer. Hoje eu tomo café bem tranquilo, sem açúcar. Continua sendo o meu prazer. Mas eu tive um período de adaptação. Senão não era o certo. Como cuidar para que pensamentos, atos ou energias negativas não afetem a sua saúde mental no trabalho e na vida pessoal? Eu, há um tempo atrás... É outra coisa. Que as pessoas podem ao teu redor sempre falar, mas você não dá bola. E não sei. Às vezes aquela pessoa fala e aquela pessoa você... Não sei. Você ouve de uma forma diferente. Você presta mais atenção. Você segue a risca do que aquela pessoa falou. E uma vez minha mãe falou um negócio que ficou pra mim. Como a gente trabalhou muitos anos juntas, às vezes eu ia me queixar pra ela. Por exemplo, aconteceu alguma coisa na corte em Brasília. Aconteceu alguma coisa com os meus filhos. E eu chegava pra ela e dizia Ai, mãe, tal coisa, tal coisa, tal coisa. E ela teve uma pergunta que ela fez pra mim. Você tem como consertar isso? Não, mãe. Eu não tenho como consertar porque não depende de mim. E ela dizia, então deleta. Esquece. Não é coisa tua. Deleta. Ou a resposta, que a resposta fosse positiva. Sim. Depende de mim. Eu posso fazer alguma coisa. E ela já dizia, então já vai e já faz. Já vai e já faz a coisa. Já resolve essa coisa. Já resolve a pendeia. Vai de peito aberto, resolve. E acabou. Aí você já resolveu. Essa é a primeira coisa que eu penso nos meus problemas do dia a dia. Se não é meu, não posso resolver. Deu. Para de pensar nisso. Claro, gente, tudo é um exercício de mentalização. Posso resolver? Então vamos resolver essa pendeia já? Vamos conversar com essa pessoa já? Vamos resolver já? Mas assim, 100% não tem como, gente. Não tem como você... Ai, hoje eu acordei e o dia vai fluir. Eu não quero ter problema. Não esquece isso aí. Você tem como tentar fazer exercícios para... Ai, tá, Luciana, calma. Não vai resolver. Pronto, deu. Para de pensar nisso. Vamos fluir. Vamos gravar o vídeo agora. Se concentra. Entendeu? A gente tenta fazer um exercício de autocontrole. Você mesmo se aconselhar nesses momentos. Mas 100% não tem. Vai afetar. Tem dias que você vai estar mais triste. Vai estar... Ai, gente, é normal, né? Se não... Por isso que nós estamos aqui. Você já teve medo de consultas médicas ou de realizar a exame? Ah, eu já. Em duas situações. Uma era entrar na máquina da ressonância. Nossa senhora, gente. A doutora Sara teve que ir comigo. Bom, a primeira vez eu não consegui. Eu já tinha dado cheque. Já tinha pago lá. Quando eu vi o que era, entrou. Eu apertei naquele negócio. Apertei e falei. Moça, isso aqui não é para mim. Me dá minha roupa. Agarrei minha roupa. Agarrei minha bolsa e vazei. Eu me lembro que eu estava saindo na porta. E ela disse. Moça, o cheque. O cheque. Eu falei. Que cheque? O cheque que a senhora pagou. E nada. Melhor que meu cheque. Nunca mais voltei. Só que o problema é o seguinte. Quando você tem um problema que realmente está te incomodando. Eu lembro que quem me acompanhava sabia que eu tinha uma dor assim nesse dedo. E irradiava para o braço. Meu Deus. Era uma dor crônica assim. Que meu Deus. Me incomodava demais. Aí ali eu disse. Não, você não tem saída. Você vai ter que fazer. Você que vai ter que descobrir onde que é esse problema. Aí eu entrava só até aqui. Mas aí eu fui. Eu entrei. A Sarah me deu a mão. E o tempo inteiro eu parada. E ela falava comigo. E eu não respondi ela. Não respondi isso. Aí foi. E as outras vezes. Deixa eu me lembrar. Eu acho que foi em exame. Que eu queria saber se eu. Ai, deixa eu me lembrar. Teve alguma vez que eu queria saber. Que eu me disse. Meu Deus, será que eu tenho um câncer? Ah, quando eu fiz. Lembra da colunoscopia? Que eu passei mal por três meses. O ano passado. E eu tive que fazer uma colunoscopia. E eu disse. Agora eu estou com câncer de intestino. Agora eu morri. Então eu estava muito preocupada com esse exame. Mas fui. Eu não sou de. Tá, tem que fazer. Vamos fazer. Eu prefiro o resultado de uma vez. Do que a. É que nem quando eu queria saber se eu estava grávida ou não. Vamos saber de uma vez se eu estou ou não estou. Porque ele deu. Eu já penso com a cabeça do resultado e ele deu. Sem sofrer por antecedência. Então já vou, já faço. Qual alimento você sente mais falta de consumir com a sua restrição? Pão. Massa. Macarrão. Lasanha. Nhoque. Sorteio. Ai gente. Carboidrato. Carboidrato. Farinha de trigo. Bolacha caseira. Existem opções para substituição. Por exemplo. Agora eu achei um pão muito bom. Eu me adaptei com o pão da Nilva. Que é quase um pão caseiro. Você come ele. Você quase nem percebe. Ela faz massa de pizza para mim. Qual é a receita? Por exemplo. Leite vegetal. Eu já me adaptei. Estou amando o de amêndoa. Fechou. O meu café. Que era o meu problema. O meu medo de ter que parar de tomar um café. O meu café com leite de vaca. Consegui. Fechou. Não me faz falta mais o leite de vaca. Acho que normalmente até estou preferindo. Meio estou com nojinho do leite normal. Agora o carboidrato. O problema do glúten. O não poder. Por exemplo. Domingo eu tive que escolher. Tinha carne, salada, arroz. E minha sogra fez o macarrão. Que eu amo. A comida da minha sogra. E ela fez o macarrão. Eu não comi o macarrão. Só comi o arroz, a salada. Não passei fome. Mas eu queria ter comido o macarrão. Nem que eu fosse para provar um pouquinho. Ah, eu sentava. Para quê? Tá, coma o doutor. Então eu consigo assimilar. Mas assim. Eu sinto falta dessas gordices assim. Como eram os seus sintomas de intolerância? Se o glúten e a lactose. Diarreia. É. Diarreia. Cólicas durante a noite. Eu tinha uma dor de cabeça também. Que eu confesso para vocês. Que eu não consegui constatar. Se era o glúten ou se era lactose. Aí o médico disse. Bom, você é alérgica aos dois. Então corta os dois. Que ela vai parar. E foi isso que eu fiz. Não tenho mais dores de cabeça. Eu acho que era mais a diarreia. Mais a dor de barriga. Mais as cólicas. Do que a dor de cabeça. Só que assim. Eram menos vezes dor de cabeça. Só que o problema é que é uma dor de cabeça. Você não consegue conviver. No dia. E já uma diarreia. Uma cólica. Você passa o teu dia. E a dor de cabeça. Não tem como. É a negravação. Não. Aham. Nossa. Você não consegue raciocinar. É um negócio que as pessoas falam com você. Você diz. Meu Deus. Isso exploda tudo. Eu não vou fazer nada. Assim. É horrível. Qual a especialidade do médico que você faz acompanhamento? Gente. Boa pergunta. Vocês vão entrar no Instagram dele também. Doutor Maurício Mosna. Vou pedir pro John colocar aqui. Porque na verdade. O doutor Maurício. A especialização dele. Como é que é o médico que faz hemodiálise? Nefrologista. Como? Nefrologista. Então. Ele faz hemodiálise. Só que agora. Ele. Como a esposa dele é nutricionista. Eu acho que entre casal troca muita figurinha e coisa assim. Então acaba os dois. E ele pendeu pra esse lado. De consultório mesmo e tal. E ele fez várias especializações. Ele fez essa no Medicina Preventiva. Ele fez um de hormônio feminino. Mulher na menopausa. Então ele tá fazendo vários. Assim porque ele percebeu que existe. Pelo menos aqui em Videira. Uma carência. Né? Então por exemplo assim. É outra coisa que eu tô ouvindo. É. Eu agora já tenho que cuidar dos meus hormônios. Aqui chegando nos 50. Mas ele é nefrologista então. É. Eu fui. Nem tava aí com o que que ele era. Eu fui porque ele era o marido da Michelle. E a minha nutricionista que eu amo. E ela. Né? E ele me falou o que que ele fazia. E nossa gente. Pra mim. Tá sendo maravilhoso. Eu sou outra depois dos suplementos. Depois do... Porque eu comecei a conhecer melhor o meu corpo. Sabe? E principalmente. Você veja. Eu nunca. Nunca imaginei que eu tivesse problema da tireoide. Eu nunca tinha feito. O que que eu fiz? Raio X? Não. Era raio X? Eu fiz raio X da... Não é raio X. Como é que é o nome daquilo? Ressonante. Não. Tomografia. Ah não sei. Eu não sei. Ele fez ponsão. É. Mas o Pedro antes fez esse mesmo exame que eu. Pra ver a tireoide. Não. Mas acho que era tomografia. Eu fiz. Eu também não vou lembrar. Ai gente é tanta coisa que eu já não sei mais o que que eu fiz. O que é aonde. Mas aí foi descoberto que eu tenho... O Pedro tem muito mais do que eu. O Pedro não é. O Pedro é crônico já. O Pedro é clínico. E o meu ainda não. E você veja. Se eu não tivesse feito esse exame. Eu nunca teria descoberto. Então eu tinha todos aqueles sintomas horríveis. Ah e deve ser a gordura. Ah e deve ser porque ontem eu dormi às 11 e não dormi às 10. Ah e deve ser porque ontem eu respirei desse jeito. Ah e deve ser porque ontem eu não treinei. Então você ficava jogando hipóteses daquela dor de cabeça. Ah e deve ser porque eu comi não sei o que. Eu fudei a diarreia. Não. Era o glutealactose. Ponto. Agora já descobri. E a tireoide também eu preciso cuidar. E pronto. Você sofre de TPM? Então. Eu não tenho TPM. Por quê? Porque eu tomo... Eu vou falar isso pra vocês. Eu tenho certeza que abaixo do vídeo vai ter comentários. Vai ser uma avalanche de comentários. Por causa da injeção que eu tomo. Eu tomo uma injeção chamada Depoprovera. De 3 em 3 meses. Eu tomo desde que o Pedro nasceu. Eu tenho uma coisa na minha cabeça. Eu já falei pra vocês no vídeo dos filhos. Toda vez que nasceram meus filhos foi o período mais difícil da minha vida. Então eu não vou mentir pra vocês. Eu tenho um pouco de trauma de ter filho. Então toda vez que eu penso na hipótese de eu engravidar. Eu entro em pânico. Então na época o meu médico agroaldo, que Deus o tenha, médico maravilhoso, ele disse Lu, diante do teu desespero de engravidar, e já que essa é uma injeção, eu esquecia de tomar as pílulas, enfim. Ele disse eu te aconselho a tomar esse por causa disso, 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 daquilo. Então na época nós fizemos todo um, né, entre eu e ele conversando e tal, nós achamos que essa era a melhor, principalmente por causa do meu psicológico. Eu tomo aquela injeção, eu esqueço de tudo e eu tenho três meses pra viver a minha vida. Anoto na agenda. Gente, é que meio que todo mundo sabe, até a Mônica, lembra? A Mônica tava aqui, até avisava, caralho, ela tem injeção que eu ia tomar. Então eu não sei se eu tenho TPM, porque ela é direta, ela não menstruou. Mas assim, ó, por exemplo, o Maurício tá brigando comigo, ele quer que eu pare de tomar essa injeção, ele quer que eu coloque dil de prata, que daí não tem hormônio, bababá, bababá, não tem coisas e tal. Então assim, ó, só que quando ele me falou isso, eu já tinha receio que tomava a minha injeção. Aí eu falei, ó, Maurício, então vamos ter que esperar três meses. Ele disse, não, tudo bem, mas ele disse, eu ainda vou te convencer a parar de tomar essa porcaria. Mas assim, é uma injeção que pro meu psicológico é maravilhoso, eu não me estresso. Então, tipo assim, eu preferia, né, viver a vida relax e tomar injeção. E também não tenho, não tenho nada desses sintomas, não tenho cólica, muito nada, nada. Eu me adaptei muito bem a essa injeção. Tanto que eu tô até com medo, né, de parar de tomar, colocar um Dio e o que que vai acontecer. Você acha a menopausa um tabu? Como pretende lidar com ela? Eu nem penso nisso. Ai, meu, vai vir, assim como um dia a gente menstruou, assim como um dia a gente engravidou, assim como um dia a gente tem que fazer uma cirurgia, assim como... Eu, esse negócio, sofrer por antecedência, assim, ah, sei lá, eu acho que vai... Claro, né, por exemplo, você vai no médico e ele te diz, olha, se você... Tô jogando, tá? Se você tomar essa vitamina, se você tomar esse suplemento, se você tomar esse coisa, lá na tua menopausa já é comprovado que você vai se sentir melhor da tal forma forma, eu vou tomar, se não me... Entendeu? Mas, assim, não é algo que eu... Ah, não sei, gente, eu nem penso nisso. Eu acho que lá eu vou... Se tiver que sofrer, eu vou sofrer. Se tiver que tomar outro hormônio, eu vou tomar. Mas não sei, não penso muito nisso, não. Que venha. Cada coisa no seu tempo. Cada coisa no seu tempo, né? Há quanto tempo você treina em academia? Então, foi muitas idas e vindas, né? Então, eu dezenove, ai, quero treinar, quero treinar, porque já naquela época eu queria ter bunda e coxa. Nasci sem, né, gente? Mas, assim, eu treinava por causa disso. Eu treinava pelo físico. Aí fui, entrei, saí e tal. Há quantos anos atrás? Aproximadamente uns oito anos atrás. Deixa eu ver, a Maria tem onze. Uns sete anos atrás. Mas, eu tava num pezinho meio, sabe? Que um dia eu me olhei pelada, na frente do espelho e digo, não, pelo amor de Deus, eu não sei, ah, vai pra cara, vai pra relaxamento. Vamos fazer alguma coisa. Porque eu, com um peso alto, um peso maior, eu não sou, por exemplo, como a Gil, que a Gil tem curvas. A Gil faz bunda, a Gil faz peito, a Gil faz coxa. A mulher fica assim, não. Eu fico papuda, eu fico braçuda e a bunda pequena e as coisas... Eu fico um treino levantido, eu fico péssima acima do peso. Então, quando eu, há sete anos, sete, oito anos atrás, eu comecei a treinar com afinco mesmo, ali eu comecei a treinar e comecei a comer diferente, né? Fui na nutre e tudo. Então, ali eu comecei a levar a sério mesmo. Então, foram treinos, foram dietas, dietas, nada de dieta maluca, tá, gente? Eu comia, não comia, eu só comia as coisas certas, assim. Então, eu comecei a levar a sério pro corpo. Bom, aí foi, treinei, desde aquela época fiz um monte de coisa, perdi peso, fiquei com o corpo tranquilo. Daí eu tava treinando e veio a pandemia. Aí eu parei, eu fiquei acho que um ano parada na pandemia. Nossa Senhora! Aí era questão de saúde mesmo. E nessa época da pandemia, começou a me dar aquele negócio no braço, no dedo e tal. E já a minha fisioterapeuta que fazia acupuntura, ela dizia, Lu, enquanto você não fortalecer as tuas costas, o teu braço, não vai parar essas dores, não vai parar essas dores. Ai, meu Deus, será que tem a ver mesmo? Ai, meu Deus, será que a pessoa voltava mesmo? Porque afinal, eu já tava magrinha mesmo, né? Precisava treinar. Que é outro erro, né? Você treina pra emagrecer e não pra ter saúde. Aí fui, fiz aquela ressonância e tal, realmente eu tava um problema na C5 e C6 na coluna e eu tinha que fazer, tinha que treinar e eu tinha que fazer musculação, né? E ali o médico me falou, ele disse, Luciana, e ali ele botou muito na minha cabeça e agora o Luciano, meu personal, também põe muito na minha cabeça. O fator fazer músculos pra que o teu esqueleto não tenha que ele fazer força e compromete as articulações, que é o que minha mãe tem. Minha mãe, se olhar na coxa dela, ela não tem músculo, ela tá tudo pesando no joelho, ela faz força nos ossos, né? Nas juntas, nas articulações. Então é isso que o médico lá falou, Lu, você precisa fazer musculação porque você tem, é, dá pra ver que você tem, perde muito fácil massa magra, então você precisa trabalhar e fazer essa massa magra. Lá, já quando foi diagnosticado esse problema, aí eu já voltei na academia com outra cabeça. Sim, eu não vou mentir pra você tanto que agora eu e o Luciano aumentamos o treino, eu disse, bom, Luciano, eu tô pagando, eu tô vindo aqui, tô fazendo, vamos aumentar esse negócio, vamos aumentar esses pesos e vamos ficar saradona. Aí também tô tomando whey, tô tomando a creatina, porque como o treino aumentou, eu ficava muito estafada, porque eu trabalho o dia inteiro, eu acordo cedo e mais o treinário, então você precisa de um help, assim. E hoje em dia eu treino por saúde. Como eu falei pra vocês, já que eu tô indo, já que eu tô fazendo, já que eu tô fazendo, já que eu tô perdendo tempo, decidi que eu quero ficar saradona. Mas, primeiro eu pensei na saúde. Eu sempre digo, quando as pessoas me perguntam, por que você faz musculação? Eu faço musculação quando eu tinha uns 90 anos e a minha bengala cair no chão, eu quero ter força de poder me abaixar e juntar minha bengala. Porque muitas vezes, por exemplo, eu vejo meu pai que não tem massa magra, que não tem musculatura, tem muita dificuldade de se abaixar, muita dificuldade de dar força mesmo, de fazer isso aqui, ó. De ter força pra fazer isso aqui, ele faz tudo devagarinho. Então, eu noto e um conselho pra eu dar pra vocês, façam musculação. Gente, vocês têm que ter músculo. É muito importante pra nossa estrutura. O músculo é que segura todo o esqueleto. E vocês têm, se o esqueleto segura ele mesmo, se o esqueleto segura o teu peso, as articulações é que vão sofrer. Vem as dores nos joelhos, vem as itens, tudo. Ah, Deus, quem indicou esses suprimentos de academia que você toma? Tanto a minha Nutri, quanto o meu médico de medicina preventiva. E junto com o meu personal, que daí ele dá, ó, conversa com a tua Nutri, com o teu médico. Se nós aumentarmos o treino, você vai ficar estafada. Conversa com eles o que eles acham numa creatina. Voltava pro Maurício. Maurício, uma creatina, o que você... Ah, ótimo, se você vai treinar assim, toma mesmo. Toma uma hora antes do treino, toma não sei quanto. Gente, e tudo, não... Comece a tomar as coisas assim, meio aleatoriamente. É que as pessoas têm uma mania, né? Já se... Não querem passar pelo médico. É o que a amiga tá tomando que eu... Eu... Depois de uma idade, tá? Eu já fiz muito essa bobagem. Depois de uma idade, eu percebi a necessidade de primeiro você ir num profissional. É como a minha academia. Ah, mas academia com personal não é mais cara. Não era mais fácil ir numa academia que te passa o treino. Gente, eu sou toda limitada. Eu tenho labirintite. Se eu viro rápido, eu tonteio e caio. Eu tenho dor no nervo ciático. Então, eu tenho que fazer o alongamento certo. Eu tenho, quando eu comecei no centro, eu tinha dor nos joelhos. Viu? É um monte de coisas que eu tenho que eu preciso ter no acompanhamento. Então, eu prefiro pagar um pouco mais na academia, mas não lesionar, não ter que tomar remédio pra dor, enfim. Quanto aos cuidados com a pele, como que você escolheu os seus produtos de skin care? No longo da vida, eu fui percebendo. Depois dos 40, eu notei que a minha pele é 38 já. Pele, cabelo, unhas, tudo secou, tudo ficou mais frágil, assim. Eu falo pra vocês, eu se me levasse pra uma ilha deserta, eu três coisas que eu não podia ficar sem. O meu óculos, que eu não enxergo, ou as lentas. O sorine, porque eu vivo com o nariz entupido. Por sinal, eu acho que eu vou ter que coisar, porque o meu narizinho aqui, vou ter que fazer outra operação daqui uns dias. E o hidratante. Gente, eu sem hidratante, eu não vivo. Eu tenho que estar sempre no carro, passando, no corpo. Então, assim, eu sou bem besuntada, né? Eu sou tipo o telefone da sogueira, eu tô sempre resvalenta. Mas eu gosto. E assim, eu sou muito curiosa, eu gosto de coisas novas. Então, eu entro na internet, eu gosto de ler os rótulos. Confesso pra vocês que eu não sou dos manipulados. Sei, eu gosto dos feitos, eu gosto de entrar numa farmácia, eu gosto de ver, eu gosto que por mais que a minha dermatologista me indique, mas eu gosto do feito, não sou do manipulado, tá? Gente, eu sou antifiltro solar, eu sei que todo mundo vai me detonar, todo mundo vai me cagar na cabeça, todo mundo... Gente, o sol tá aí, eu na minha cabeça, eu penso o seguinte, eu tenho que pegar sol. Parece que é uma geração que se esconde do sol, que fica dentro de casa, que não pode pegar sol, filtro, 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 filtro... Ai, sei lá, eu acho que o sol, claro, não sol em demasia, é se torrar no sol, ficar... Eu nem saio do sol. Ou eu tô dentro da corte, ou eu tô dentro de casa, ou eu tô dentro de um carro. Sei lá, eu sou meio antifiltro, assim. Mas também não gosto de lagartiar no sol, você não gosta de ficar no sol, horas ali, a coisa assim, me torrando, também não sou. E eu acho que a minha pele até é razoável pelo tanto que eu hidrato. Daí agora eu tô com uma mania de... Como é que é? Óleo de amêndoa, adoro essas coisas. Agora é óleo de amêndoa. Então eu boto o hidratante, boto as gotas, óleo de amêndoa, tá dando a paz. Ah, e agora falaram que óleo de girassol e coisas. Eu gosto dessas coisinhas novas, eu gosto dessas... E a Maria Clara gosta também, então eu e ela, sabe? Ficamos nas coisas assim. Eu vou por isso, eu vou pela internet, a dermatologista fala, sabe? Mas nunca fui fazer loucura. Gente, uma coisa que eu nunca, nunca consegui fazer, não vai... Eu tenho que lavar muito bem meu rosto antes de dormir. Primeiro, eu sou também contra a maquiagem. Odeio o jeito que eu tô aqui maquiada. Eu tô me sentindo suja. E eu preciso me maquiar todos os dias. Você pensa o que eu passo, né? De ter que estar maquiada todos os dias. Pra mim, eu tô com a cara suja. Eu queria tá só com hidratante. Mas não dá, né? Eu preciso me maquiar. Então, assim, o meu prazer é tomar um banho, lavar bem o meu rosto, hidratar e dormir com a pele limpa. É outra mania que eu tenho. Então, é sempre rosto limpo e sempre rosto hidratado. Ah, gente, eu uso filtro solar. Por exemplo, assim, ó. Aqui em Videira, eu tenho a mania, eu tô sempre debaixo. Ah, eu sei que a luz do computador, essa luz aqui em cima, não sei o que. Ah, gente, mas eu sou assim. O que eu vou fazer? E outra coisa. Quando a gente viaja, a gente vai pra praia. Meu Deus, principalmente lá na Nordeste, não tem como sem filtro solar, tá? Porque se fica dois minutos no sol, você torrou. Então, lá é cinquenta de hora em hora. Mas aqui em Videira, não. Você teve algum problema sério de saúde na sua vida? Não, nunca. Nunca quebrou braço? Nunca quebrei braço, nunca quebrei um dente, nunca furi o olho, nunca perdi os cabelos, nunca... Ah, e esses dias torci o pé, né? Ah, é, né? É, torci o pé. E curei, não usei nem quarenta e oito horas aquela bota, gastei duzentos e tantos, quase trezentos conto na bota, tá lá. Por sinal, quem quebrar um pé aí, precisar da bota, tá aí a bota. Nunca tive nada, por exemplo, nem de pele, alguma pissuria, assim, algum... Não, não. Você já passou por algum procedimento cirúrgico? E se sim, quais e por quê? Não! Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu amo procedimento cirúrgico. Uma das coisas que eu mais amo é anestesia, gente. É que eu tô lá, assim, e eles, eu sei que é loucura, tá? Eu sei que é loucura, mas eu adoro estar lá, assim, e sempre quem dá minhas anestesias é o doutor Jorginho, que é meu amigão do peito, então ele tá lá, ele pega na minha mão, ele conversa e tal. Gente, as minhas cirurgias eu sempre levei muito de boa. Eu tava com a barriga aberta, droaldo, recém tinha tirado a Maria Clara dentro da minha barriga, a barriga tava aberta e eu tava no celular com a Dani, esposa do Jorginho, que ela ligou bem na hora pra saber como é que eu tava. E ele disse, ah, ela tá ótima, tá aqui do meu lado, fala com ela, e ele me deu o celular. Aí eu nunca me esqueço com a barriga, ela falou, é a primeira vez na minha vida, em tantos anos de ginecologista, que eu vejo uma mulher com a barriga aberta falando no celular, e eu tava de boa. Então, assim, eu não levo nada, eu já fiz duas vezes cirurgias de varise, e até por isso também que eu acho que eu vou parar de tomar da Epoprovera, porque vai vindo varicose, varicose, varise. Eu acho que quando eu parar de tomar, daqui a três meses estabiliza, eu quero ir lá secar, daí vai dar uma estabilizada. Eu seco as varicoses todos os anos, o que mais que eu fiz? Eu tive um parto normal e uma cesárea, eu fiz a abdominoplastia, eu fiz a rinoplastia, eu agora, a semana, quantos dias faz? Eu arrumei minha orelha. Não tenho mesmo. Arrumei minha orelha, já tenho algumas coisinhas que eu vou fazer com a Karina também. Coloco butox de quatro em quatro meses. Então, eu tava pensando que era uma asteta, mas já tava desistindo. A Laís, quando eu falo nisso, ela diz que não é pra eu fazer, que não tem nada a ver, que, tipo assim, vou mexer numa coisa que tá aí, eu também tô pensando nisso, assim. É, gente, andar sem sutiã também é difícil, né? Mas eu já vi, tá tudo certo. E tá tudo certo. Pois é, então, o que mais que eu fiz, Laís? Tudo que eu me lembro é isso. Então, eu acho que é isso. Aí, a próxima pergunta seria, com os tratamentos das varizes, você foi médico pra ter... Sim, meu Deus, GD. Eu tive que fazer, porque quando você faz a cirurgia, não é CK, é lá no hospital. Eu fiz duas vezes, você tem que fazer aquele exame do Doppler, né? Que é um raio-x, um ultrassom das pernas, pra mapear qual é o teu problema e tal. Eu fiz as duas vezes, né? Foi mapeado, tudo. E depois, você tem que voltar pra secar, o que na cirurgia não foi conseguido secar. Então, assim, eu herdei do meu pai esse problema de circulação, tá? A família do meu pai inteira tem problema de circulação, porque eu vou falar pra vocês, gente, a família do meu pai inteira fuma. E eu vou falar uma coisa aqui pra vocês. Vocês sabiam que eu morro de contrário de fumar? Eu acho que isso aí veio genético. Veio do meu pai, porque a família toda... Meu pai começou a fumar com 12 anos, que era bonito na época. O guri tem um cigarrinho, assim, e tal. Meu pai começou a fumar com 12 anos. Quando o Pedro nasceu, ele parou de fumar. E nunca mais fumou. Mas, até hoje, ele tem tosses, ele tem pigarros, ele tem problemas. Irmãs do meu pai, todos, o câncer no pulmão. Por causa da nicotina, por causa do cigarro, a circulação. E todos são varizentos. E eu herdei esse problema do meu pai. Então, assim, só pra falar pra vocês, tá? Eu sempre tive muita vontade de fumar, mas, como eu vi toda a minha família sofrendo, por isso eu nunca coloquei cigarro na boca, né? Mas, eu acho que eu carrego a genética da... Eu acho que eu tenho umas nicotinas, sabe? Dentro de mim, assim, que chama pra mãe. Mas eu sempre me segurei, não acho legal. Mas o sério é facinho, né? Porque sempre o pai fumou. É, eu acho. Gente, eu me lembro que, na época, você veja, não tinha uma conscientização. Meu pai fumava deitado na cama. Quando nós moramos lá fora, que a gente morava, a gente fala, morava no chalé. Então, o nosso quarto, do meu, do meu pai, da minha mãe, que a gente dormia, era em cima no chalé, era tudo junto, assim, né? Era a cama dele e a minha. Deles e a minha. E era uma coisa, assim, que não... Mas eu era pequenininha. Eu acho que não tinha essa... Ninguém sabia. Ai, vai morrer, não sei o que lá. O cigarro era, sei lá. E eu, talvez, eu acho que sim. Eu acho que talvez fosse uma... Fumava lá junto. Hoje, claro, né? Tanto que depois, já depois de uma certa idade, quando o Pedro nasceu, que daí eu tinha 23 pra 24 anos, ou já tinha 24, não me lembro. Aí o pai já tinha outra cabeça, outra consciência, era outra fase, né? Não vou nem... Eu me lembro que ele tinha cheiro. Quem fuma tem o cheiro de cigarro na mão, né? E daí ele pegava no Pedro, aquele bebezinho, ficava o cheiro de cigarro. E às vezes a gente reclamava. Por isso ele parou de fumar. Pra poder pegar o Pedro e o Pedro não ficar com o cheiro de cigarro. Então, ele quis contentar, enfim. Ainda bem que veio o Pedro daí pra parar de fumar. Como você lidou com o início da pandemia? Você teve medo pela sua saúde e pela saúde da sua família? Nossa, eu jurava, mas ia tudo morrer. Sabe aqueles filmes, Dede? Nossa, apocalíptico, assim. Eu era desespero total. O meu pior era que o Pedro tava trabalhando no laboratório vida, coletando coronavírus. O Pedro é o que saía pra coletar coronavírus na casa de quem tava. Ou, enfim. Então você pensa, bom, primeiro que vai morrer o Pedro, né? O Pedro morreu antes. Aí depois vai morrer o pai e a mãe, que são velhos. Daí depois eu vou morrer. A coitadinha da Maria Clara já tava fazendo as contas de quem é que ia cuidar dela até ela morrer também. Viu? Era uma loucura. Era um desespero total. Eu ia fazendo as contas de quem que ia morrer antes e como é que eu ia fazer, sabe? Você veja como a gente fica, né? Mas é que foi bem... Nossa, foi muito assustador. A gente não sabia como viver com aquilo, né? E parar de estudar. A menina não ia mais na escola. Como? Fechou a cor, fechou a escola. Fechou a escola, fechou a escola. Ah, eu tava toda cagada. Foi muito abrupta. Meu Deus! Você ficava assim... E não era uma coisa só eu tô com medo. Viu? Era todo mundo. Por mais que a pessoa tivesse ah, 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 mas a pessoa tá cagada também. Né? Era um desespero. Daí, porque você já pensava também que tudo ia parar. Você pensava na falta de comida. Você pensava em não ter comida daí já aquele desespero que morra com o coronavírus, mas não vou morrer com fome. Então eu vou sair correndo na rua e vai vir os vírus me pegando, me comendo, mas pelo menos eu tô de barriga cheia. Sabe aquelas coisas de filme, assim? Aquelas coisas horríveis, assim? Mas graças a Deus passou. Você consome de vidas alcoólicas? Ai, gente. Agora eu tô acostumada com vinhozinho. Essa pergunta foi da Gil, né? Da Gil? Assim, ó. Eu tenho gostado. Eu nunca gostei muito porque, mais uma vez, eu falo pra vocês o que é o capricorniano. O capricorniano, ele não pode perder o controle da situação. Então, assim, o fato de eu tá um pouquinho, levemente embriagadinha, eu perdi o controle do momento, o controle dos meus atos ali. Aquilo me irritava profundamente, assim. Mas a gente vai agarrando uma idade, gente, você já vai pensando eu tô mais rilega. Ah, eu quero mais é perder o controle mesmo, assim, sabe? Eu sou muito limitada porque eu nunca fui de álcool, eu sou muito fraca pra álcool. Mas eu tenho tomado, tipo, toda noite. Gente, agora tá indo até de meio-dia. Um pouquinho de vinho. Tipo, assim, meia dúzia de golinho, assim. Tipo, da minha taça, assim, é talvez um quarto, menos de um terço. De um vinhozinho branco bem leve. Às vezes, no domingo, o Fernando abre uma cervejinha e eu tenho a minha sem glúten. Eu tomo um alquinho. Pra não dizer que, mas não sou, por exemplo, assim, se eu tivesse que fazer, assim como eu fiz no refri, uma promessa. No refrigente, eu fui na igreja, fiz promessa na igreja. Entrei lá. E se eu tivesse que fazer uma promessa, nunca mais botar álcool na boca, não me mudaria nada na vida, entendeu? Sabe que eu, você toma uns golinho, daí o Fernando entra reclamando em casa, eu nem vejo ela reclamando. Ai, eu tô bem feliz. devido a sua rotina estressante e cansativa, você já lidou com problemas de saúde mental? Ou fez algum tratamento psicológico pra aguentar a sua rotina? Não, não. A única coisa que eu faço é, quando eu tô exausta, eu ligo pra minha comadra, eu mando uma mensagem com a minha comadra, nós precisamos tomar um chimarrão. Aí a gente se encontra, daí eu digo, viu, me escute. Tome esse chimarrão e só me escute. Ai, porque os filhos, porque a empresa é isso, porque o marido é isso, porque as contas é isso, ai, fala, fala, ah, daí parece que eu já me aliviei. Agora me dá uma cunha pra mim, daí eu sempre me falo o que você quiser. Daí, não tá certo, você tá pensando desse lado, não é assim que você faz, você tem que parar, você tem que relaxar, você tem que dizer assim, aí eu escuto, aí eu só encontro leve, deu e acabou. Mas nunca fui numa psicanalista, nunca fui numa psicóloga, eu tive sempre a sorte de ter boas amigas, amizades verdadeiras, que me dissessem as coisas. Porque a amiga não é aquela, ah, sim, a amiga tá aqui, você tá certa, não, a amiga diz, olha, eu acho que tu fez cadarro, eu pra mim, se tu quer agir assim, pode agir, mas eu acho que tá errado, você devia fazer isso, isso e aquilo. E bota o rabo no meio das pernas, porque foi você que errou, não foi ele que errou. E só o fato de você pôr pra fora, às vezes pode até não ter solução àquilo, mas só o fato de você pôr pra fora aquilo, você diz, ah, sabe que eu já tô aliviada, pronto. Eu gosto de fazer o que eu faço, entendeu? Então eu procuro não transformar o meu trabalho em martírio, eu tento que fique legal no momento que a gente vai tirar as fotos, que fique legal na hora de gravar, eu não gosto de fazer as coisas com sacrifício, assim, ai, vamos, temos que trabalhar, gente, vamos, ok, então vamos trabalhar lindo, vamos trabalhar debochando do outro, então vamos trabalhar podendo comer, então, tenta levar a vida mais leve, é o que temos para o momento. Com qual frequência você costuma ir no salão de beleza, cabelo, unha? Gente, eu odeio isso, por favor, eu falo com os donos do salão mesmo, quando chega no final, eu digo, ai, neta, evada, não aguento mais olhar pra cara de vocês, ai, que bom que eu vou embora, eu chego, saio com creme no cabelo e vou lavar em casa. Eu odeio salão, não é o problema do salão, não é o ambiente do salão, é, eu tô lá e eu tô perdendo tempo, ó, se eu pudesse pintar meus cabelos e vir pra casa ou deixar minha cabeça lá enquanto eles fazem o meu cabelo e eu vou fazendo outras coisas, pra mim seria ótimo, mas não dá, entendeu? Então, pra mim, salão é perda de tempo, mas assim, eu tenho que fazer a raiz a cada 20 dias, que no máximo eu acabo fazendo o meu pé e acaba tirando o bigode, acaba, não entende, eu tento fazer tudo, quando eu vou lá pra, que seja rápido que eu tô vazando. E toda vez eu não seco meu cabelo no salão, eu lavo meu cabelo, passo uma máscara de hidratação, vou pra casa com o cabelo, enxagou em casa, tomo banho, porque eu não tenho nem paciência pra escola. E daí o martírio, que é a cada 3 meses que eu tenho que fazer as ruas, aí esse eu moro lá, aí esse é me internar, aí esse, eu vim dizer, se eu chego a 1, eu saio às 5, porque o meu cabelo é muito grosso e demora a descolorir, e aí eu tenho que ir debaixo daquele negócio, eu tenho que ficar com a cabeça no sol, eu tenho que, viu, é um saco. Você continua fazendo acompanhamento com o Avner? Continua, mas eu não largo do Avner nunca mais na vida, porque o que que acontece? O Avner recuperou o meu cabelo, mas, por exemplo, agora nós precisamos nos encontrar pelo celular, porque precisa ter manutenção, tipo assim, agora não precisa mais máscaras, powder, uma coisa tão pesada, eu posso ir no mais light porque o meu cabelo não tá mais danificado, entendeu? Então, nós precisamos mudar essa rotina. O Avner, pra mim, eu acho que nunca mais na vida eu largo ele, porque eu sempre, volto e meia, mando, mas, Avner, assim, assim, esse óleo, tal, 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 o que que você acha? Não, o teu cabelo não pode, essa coisa vai ficar muito pesada. Assim, o Avner, pra mim, é meu ponto de apoio no cabelo, que é uma coisa que aparece muito e eu sofri muito algum tempo atrás, né, e não quero mais passar por isso. Só última pergunta, também uma pergunta, quais conselhos você daria pra quem quer começar a se cuidar, seja... Por dentro ou por fora? Exatamente. Ah, primeiro você tem que gostar de se cuidar, porque, por exemplo, se eu for dar um conselho pra minha mãe, vai entrar por aqui e sair por ali, porque a mãe, minha mãe não é nada cuidadosa com o interno dela, eu que fiz ela ir, e minha mãe não é nada vaidosa. Tem pessoas que não são vaidosas, não tão nem aqui pro meu conselho, mas vamos fazer de conta que vocês tão loucas pra começar a se cuidar. Eu acho que sempre começa de dentro pra fora. Claro, você vai fazer paralelo, tudo bem, mas os resultados vão começar a aparecer na tua pele, por exemplo, depois que você já tiver 30 dias tomando, no mínimo, um litro de água por dia, que agora no inverno eu tô tomando meia. Já anotei, já vou falar pra vocês, já anotei que aqui minhas preguinhas já, porque a pele murcha, né? Não tem mais tanto líquido, já apareceu mais as ruguinhas aqui. Então, assim, comece a cuidar de dentro pra fora, bons hábitos. Quem tá fumando, tenta parar de fumar. Quem é sedentário, começa caminhando. Ai, Lu, eu não tenho dinheiro pra ir na academia. Vai caminhar, vai na bicicleta, entendeu? Vai caminhar, vai caminhar. 40 minutos por dia de caminhada, vai caminhar. Tenta comer as coisas, tenta diminuir o açúcar. Começa sempre de dentro pra fora, porque você vai notar uma melhora no teu desempenho de água. Aí você vai nos cremes, né? Você vai cuidar do teu cabelo de uma forma diferente. Mas eu começaria por dentro, que faz toda a diferença. Toma no mínimo um litro de água por dia, dê um e meio, dois, e não fica parado. Eu me lembro que a droga era outra coisa que ele dizia pra mim. Água, 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 água. E ele dizia, e quando tu quer emagrecer, você faz assim, quando você tem fome, você levanta ligeiro e dizia, eu vou caminhar. Aí eu tomar um tantão de água e dizia, eu vou caminhar. Que daí você vai caminhar, você não fica ali olhando pra comida, e na volta, o que que é que o corpo libera quando você faz um exercício? É endorfina que faz com que você não fique, não terá fome daí. Então você volta, também você não tem fome. Você vai tomar um banho, você toma mais água, você vai adiando aquela comida. Então assim, se eu pudesse falar pra vocês, não adianta de nada bons cremes, uma linda maquiagem, um cabelo, não sei o que lá. Se é dedo, tu tá bom, né? Não adianta, é água e... É isso. A medicina preventiva, né? Medicina preventiva. Porque, gente, depois de uma idade, eu vejo por mim, o meu corpo parou de produzir um monte de coisa. Ou se está produzindo, se está produzindo pouco. E outra coisa, você não consegue, na alimentação, repor tudo que teu corpo tá precisando. Não adianta, você precisa das cápsulas, você precisa de suplementos, né? Não tem como. Vai no médico. Vai no médico, vai num... De repente, ah, não, não quero ir no médico, mas vai numa nutri legal, num endocrinologista, né? Pra ter todas essas jogadas, assim, se cuidar internamente pra você ter outra disposição. Porque, por exemplo, é nítido. Por exemplo, quando você faz uma barrigada de alguma coisa, enche a barriga, como? Você não fica depois, ah, meu Deus, eu só quero deitar, eu só quero não sei o quê. Então, é mais ou menos isso no geral. Se você só vai pôndo um monte de coisa pra dentro e coisa ruim, você não vai ter energia, né? E teu dia passa mal, teu rendimento é mal, tua cara é mal, tu tá cansada, tu tá com afeições pra baixo. Enfim, é isso. Isso, gente, era isso que queriam saber? Bom, meninas, espero que eu tenha respondido tudo que vocês queriam saber. Dúvidas e conselhos e que mais? E detonações, coloque abaixo do vídeo. Eu tenho certeza que elas vão falar do filtro solar e o que mais? Do anticoncepcional. Do anticoncepcional. duas coisas que vão me detonar. Coloque aí abaixo do vídeo, curta, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda pras amigas e acho que é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem por aqui que tem muito mais. Tchau. 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 Tchau.